Nós estamos em Biritiba, Mirim e vamos mostrar para vocês a escola daqui, que é o Franco e o Edu. Eles são os instrutores aqui. A escola é de vocês? Sim, a escola pertence a três sócios, Franco, Edu e o Schiller. O Chile é do Rio de Janeiro e nós temos muitas instalações que são comuns às nossas duas escolas, que ali é a escola homologada, de aviação homologada e aqui é a escola de aviação leve. E aí nós temos lugares e essas instalações para alunos que eventualmente necessitem de alojamento. Nós temos um circulador de voo que é homologado pela NAB também. Correto. Alojamento para o feminino aqui, é um apartamento, banheiro privativo. Entendi. E para a área masculina também. O pessoal do Rio que gosta de vir para ficar com a gente aqui. Aí fica o Schiller, vem o pessoal, vem alunos, vem... E o Schiller dá aula também aqui. O Schiller, opa! Aí simulador. Já tiveram umas brincadeiras comigo aí, já deram um pane de trem, um pane de motor, um pane de tudo... Estão te testando aí, Franco. Estão te testando. Então, é isso. Estamos conhecendo a escola adivinitiva. Escola de voo oficial. Comum às duas escolas, né? Entendi. Assim como a pista também é comum às duas escolas, aqui seria a nossa escola abertura da sala. De aviação leve. É, de aviação leve. Porque aí é trike ultra leve, giro. Nós temos aqui, só não temos giro. O que nós temos? Nós temos o avançado, que é o fechadinho. Certo. Nós temos o Fox, que os dois são asas fixas, né? Aham. Aqui nós temos o Petrel também está aí. Certo. Nós temos um Delta Marã. Delta Marã. E o Trike. Então, nós temos essas categorias. Falta só o giro com a gente aí. Entendi. O que não é difícil. É coisa que é boa de ver, sabe? Porque quando a gente vê a aviação caindo, dá uma tristeza. Quando vê as coisas funcionando, é só alegria, né? Só alegria. É bom demais. Aqui ele tem uma visão. Precisa fazer. Aqui a gente faz o briefing. Também tem a sala de briefing ali também. Eles já sabem as missões que estão descritas aqui. Dentro de uma, três missões. Nós somos credenciados da Vulto. Ah, bom. Claro. E aí então, aqui a gente faz toda a ante-sala com a Bruno. Dúvida. Entendi. Então, aqui a gente fica com os alunos da Aviação Leste. Muito legal. Agora vamos lá pros hangares pra ver as maquinetas. Vamos lá. Esse aqui, né? Tem que brincar um pouco. Os VX, né? Abaixo de 200 quilos. Aham. Tem 100 quilos. Aí nós temos... Muita aeronave aqui, viu? Então, Delta Marão, UDI lá é da escola. Certo. Tem dois pra manutenção, né? Aham. Aquele stall também é da escola também, né? Aquele aviãozinho. Aham. O stall, aquele será para navegação dos trikes. Entendi. Trikes pra navegação. Fazer aula de navegação. De navegação. E esse aqui a gente usa pra instrução. Certo. Normal. É normal. Trike... Foi você que foi voando com o Franco lá pra Bertioga? Pra Bertioga. Pronto, eu estava lá, né? Ah, isso mesmo. Eu estava lá. Com... O Fox é... É. É, então. Eu lembro de você lá. Todos os trikes estão aqui, né? Fabricação do Baio Franco. Baio Franco. Uhum. Esse aqui é o meu outro com 900 e 12. Aham. Olha, um Kawasaki com quadripar. Olha o tamanho dela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você não tem salão aí, assim? Não sei. Fabricação do Chagas. Ele usa isso aqui. Uma correia longa, tem que trocar o jogo inteiro. Assim. É bonito esse motor, né, rapaz? É, é o motor Kawasaki do jet ski. Aí... E você foi o primeiro a fazer A4 aqui no Brasil? Não. Não. Já eu vi alguns ali na... Tinha um com bambu, feito tudo aí. Negócio muito louco. Mas... Aí eu peguei e acabei fazendo. Isso já fazem uns 12, 13 anos atrás. Legal. Aí eu fiz com... Brincando, né? Até tem um vídeo lá. A construção do Quineca. E aí deu certo. Aí eu falei, ah, dá muito trabalho. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amigos. E aqui é uma nave. E é o nosso instrutor lá de Ultralévia que voou aqui, esse avião ali. Entendi. E esse aqui é a tua escola. Esses aqui é a tua escola? Não foi esses que chegaram voando também uma vez lá em... Chegaram. Em Betioga. que foi o... Corta e o Sérgio. Isso, o Sérgio. Exatamente, é isso mesmo. Esse é um acrobático, é um experimentão, mas... Acrobático, é? Caramba. Motorzão, deve ser. Motorzão. Meu Deus. Aí, ó. Estamos conhecendo a estrutura de Viritiba Mirim. Exatamente, o Aeroclube. Atleta So you do E aí E aí Que Legenda por Sônia Ruberti